Seja pessoal na internet Começando mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o que vai ter aqui? Sei, sei. É bem, meu comando. É bem sobre a ordem da aspirante, sai de forma. Todo mundo saindo de forma aí, aspirante, é isso que eu ensinei? Lembrador aqui fora de forma. É impossível não, não é impossível. O EB tá sob seu comando e como é urgente, eu vou aceitar, tá, guerreira? Vai lá, controla todos aí. Dá na fronteira, guerreiro. A missão na fronteira, aspirante vai tomar conta. Pelotão ao meu comando, pelotão descansa. Bom, bom, senhoras, vou tá vivo, hein. Voltar vivo, hein. Volta inteira, hein. Quero um relatório depois, hein, aspira. Sim, senhor. Relatório de tudo. Quantas munições gastadas, quero tudo. Gustavo, volta agora. Bora, bora, guys. É o seguinte, deixa o like, serve o canal, ativa o sininho, começou segunda-feira aí. Eles vão ter uma missão aí, ó, de ir lá na fronteira, tá tendo algum confronto lá com os caras lá do Paraguai. Nós vamos fazer outra missão, vamos, é, tipo assim, aproveitar disso aí, tá ligado? Então a gente vai fazer outra missão de invasão lá no Paraguai, só que dessa vez diferente. Só tô esperando aqui com o gado aqui, tá... Tá me respondendo agora. Ele tá preparado o quê? Tá preparado, senhor. Tá preparado, senhor. Muito preparado. O primeiro fez uma pergunta aí, vai. Responde aí. O senhor tinha me feito uma pergunta, o senhor tava preparado pra ser... Sargento, senhor. Terceiro sargento. Aí o senhor tá preparado. Agora eu tô, senhor. Então vai lá e mostra o seu melhor, retorna e me procura. Eu quero todos os três cabeças, o pessoal vai chegar... Olha, olha o tempo que a sua comandante é bizonha, ela deixou... Ela deixou você pra trás, e aí, como é que fica? Ela deixou... Ainda tô aqui, senhora. Não, não alojamento. Olha o tanto que ela é bizonha, tá? Olha o tanto que ela é monstro, ela deixou... Eu vou cumprir missão, senhor, com garra e força, senhor. Eu quero todo mundo falando assim, ó. Pagani foi o melhor. Pagani fez tudo certinho. Eu quero ver o pessoal chegar falando aqui. Eu quero um risco, senhor. Brasil estava pra trás. Pelo menos três nantes diferentes eu quero aqui na minha mão, hein. Sim, senhor. Brasil, senhor. Já foi, já foi. Deixou você pra trás, já. Pega a viatura aí, guerreiro. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, bora, bora. Meu Deus do céu, velho. Busca os guerreiros que estão na torre de comando pra nossa missão, tá, guerreiro? Tão a missão pra hoje. Sim, senhor, senhor, senhor. Vambora, 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 vambora. Deixa eu lá. Uai, uai, uai. Não sei que alguém tinha pegado a minha via TR, velho. Eu ia matar um, velho. É a missão. A missão vai ser cumprida. Vou largar de barriga. Os caras estão lá dentro, mano. É isso mesmo, senhor? Chega na entrada B, senhoras. Os três aqui? Isso, senhor. Quem é, quem é, quem é, quem é aqui? É, o senhor, a gente é o Cavalcante. Cavalcante, o Baldo e o Colo. Pode escrever. Isso. Vem, vem, rápido. Vambora, vambora. Nossa missão tem que ser agora, mano. Aproveitar que eles estão atacando lá na fronteira. Deixa eles lá na fronteira metendo louco, tio. Entra. Qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida, Aspera? Prossiga. A Civil solicitou pro EB a QTA. A situação já foi resolvida. Essa Civil tá de sacanagem. É a segunda vez isso aí, hein? Puta que pariu. Ah, não vai atrapalhar a gente, não. Bora. Xuxi, xuxi. Bora, bora, bora. Já estamos devendo 30 abdominal, hein? Senhor. Sim, senhor. Vamos lá, senhoras, os senhores são três fuzileiros, são treinados, são bons do que fazem, não bizonha, em hipótese de missões, então os senhores são de confiança da comando. Todos os senhores estão sendo observados, certo? Sim, senhor. Continuem assim. Senhoras, os senhores vão fazer o seguinte, vão lá dentro, eu vou tá passando a numeração da roupas que tá lá dentro de mergulho, tá? É de mergulho. Então os senhores já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Os senhores já estão prontos, certo, senhores? Eu não... Bora, hein? É agora. Sempre de costume, missão da inteligência, a gente não comunica o que vamos fazer, tá? Comunicamos somente no local, certo? O documento já tá pronto. Ô, Moura, o documento tá sendo entregue pra você, tá? Sim, senhor. Senhora vai lá depois, pega tudo e dá uma papirada, certo? Sim, senhor. Então é isso, guerreiros, vamos em uma viatura. Só, guerreiro, com um... Dá pra ir, dá pra ir. Sim, senhor. Aqui, ó, na comunidade tá aqui. Vamos lá, guerrezão, na da comunidade. Vambora, 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 hein? É agora a missão. O chiqueirinho vai ter que levar o guerreiro no colo. Dois chiqueirinhos. Dá pra vir aqui fora, se quiser. Chiqueirinho, eu. Dá pra ir fora? Brasil, o guerreiro Bradon, ele lembrou, hein? Bom, aí, segura, hein? Bom, segura. Bora. Tantantan. Eita, porra. A braba, isso é o gado do caralho, que é problema da janela do meu carro. É muito informe. Não, não, eu não fui com esse rádio. Ainda mais que eu joguei missão na pira. As piras vão ficar nervosas, vão sonhar. Exatamente. Eu não quero ficar ouvindo isso, não. Vamos embora. Vamos pegar ali, guys. A gente vai pegar o mini... Marcação, você tá guerreando. É, então. Vamos na marcação lá agora. Pegar o mini... É, mini submarino, né? Eu acho que é isso. Sei lá. Vambora lá. É, de barco, essa é de barco, sei lá. Vambora até um certo ponto, ponto cego, depois... Sim, sim. Mergulharemos. Fica delas travadinhas nessa região. O guerreiro, pega esses kits que tá na chiqueirinha aí, certo? E leva até o bote. Desenção. Vai, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Puxa pro guerreiro pegar a caixa aí. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Vai, vai. Deixa eu agora deixar aqui a VTR aqui. Aí, deixa aqui a VTR, tranquilinho. Tá, porra. Como é que nós tá, tio? Agora sim, hein? Nossa, isso aqui ficou doido, velho. Vambora, guerreiro. Toda vez que a gente precisou da marinha, deu bom. Vambora. Acho que vai dar também. Tá, vou tirar. Tem que tirar o nosso aí agora. Ok, senhores. Em alto mal, passa a missão. Pode seguir em frente. Vou dar... Acompanha a barco. Nossa, olha esses monte de negócio que vai me atrapalhar aqui, velho. Vambora, vambora, guys. Nossa, a nossa missão vai ser passada lá dentro, lá. Ah, não entendi. Quero que vê, não. Tem uma viatura lá na esquerda. Ah, entendi. Mas já foi, já foi. Eu só não queria que ficasse olhando os camisões. Sim, sim, sim. A missão tem aí. Averiguar a embarcação lá, tá? Ah, aquela embarcação. Iat. Gostinho. Entendi, entendi. Vamos pegar esse Iat aqui. É o seguinte. O passeio vai estar no kit aí da comandos. Essa caixa preta que eu trouxe. Sei. O senhor vai colocar escuta e o senhor vai colocar as câmeras, tá? Sim, senhor. Certo? Acho os pontos melhores pra colocar isso aí. Vamos colocar escuta lá naquele Iat e também câmera. Sim, senhor. A gente vai ficar de olho no inimigo. Vambora, vambora. Aí, botar escuta? Por que, guys? Pra gente poder escutar. É, eu gosto de ensinar vocês, tá ligado? Que vocês não pegam a visão do que que é escuta. Aquele barco lá é meio lerdo, hein, velho. Porra. Eu tô vendo o Iat, senhor. Sério? Sim. Olha o Iat lá na frente. Meu Deus do céu, Guilherme. Preciso trocar meu óculos aqui. É que eu já até sei como que eu vou fazer. Tô falando, pera, eu não tô enxergando não, Guilherme. Tô falando tranquilo, Iat. Colocação. Aí, para aí. Próximo, Guilherme. Coloca o armamento dos senhores. A proteção, certo? Sim, senhor. E ordem é colocar a roupa de mergulho. Cai na água primeiro, Guilherme. A roupa de mergulho, vai. Vambora, vambora, guys. Vamos botar a roupa de mergulho aqui agora. Tá aqui atrás, aqui, ó. Eita porra. Calma aí, eu tenho que voltar ali. Próximo. Sim, senhor. Bom, Guilherme. Mergulhar, hein. Direção lá, hein. Eles estão no lugar errado. Eles estão no lugar errado. É nessa reta aqui, ó. Eu acho que é essa reta aqui. Vambora, guys. Vambora, hein. Balança, isso aqui vai dar ruim. A gente vai ter que ficar subindo um pouquinho aqui. Para a gente poder ver onde que tá mais ou menos. Tá todo mundo vindo aí, ó. Um lá vindo perdido. Outro pra cá. Deixa ele se guiar ali, ó. Ele viu lá em cima, onde que é. A gente vai reto pra cá. Tá, porra. Vamos ver a primeira pessoa. A melhor coisa que tem é a primeira pessoa, tá ligado? Ó, você consegue ir melhor. É nessa direção aqui, ó. Nessa direção. Deixa eu olhar pra trás e ver se tá todo mundo. Tá todo mundo vindo. Vambora. Caralho, essa missãozinha é maneira, hein. Missãozinha aí é comando junto com a marinha, tá ligado? Pô, tô nadando rápido, hein, velho. Tô ultrapassando os caras. É Michael Phelps? É Michael Phelps? Michael Phelps, caralho. Michael Phelps. Ah, porra, velho. Até parei aqui, porque senão os caras iam achar que eu tô de racket, ó. Deixa eu ver onde tá o barco. Tá lá na frente. Se o barco não é reto. Tá faltando gente, né? Não, tá de boa. Vambora, vambora, vambora. Tá bonita essa imagem aqui, hein. Ó, todo mundo ouvindo. Caralho, você não deixou seu like ainda não, mano? Pô, só dá um likezinho isso aí. Ajuda pra caralho o canal, velho. Não vai quebrar seu dedo, não. Deixa o like aí, pô. Você tá vendo aí agora, tá ligado, velho? Ó, na moral, na moral mesmo. Deixa o like aí, sou trouxa. Ó, vambora. Nessa reta aqui eu acho, velho. Não tô vendo mais o trouxa, pô. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ficar sempre olhando aqui, velho. Tá, ele levantou pra falar. Viu pra lá, pô. Tá indo no quadro errado. Aí. Acho que agora eu tô vendo o fundo do barco. Olha lá, tô vendo o fundo do barco. Tô vendo o fundo. Vambora. É aqui nessa reta aqui, ó. Ah, porra, mano. A gente tá muito no fundo, velho. Olha isso aqui. Tem que ir mais pra cá, mais ou menos, ó. Tá perto, tá perto, tá perto. Eu quero ver se nosso barco vai tá lá ainda quando a gente voltar. Eu acho que não vai tá, não. Eu já tenho que voltar nadando, filho. Nossa senhora, vai matar um aí nadando, velho. Olha isso aí, velho. Que doida essa imagem, velho. A gente já tá perto, hein. A gente já tá perto, hein. Já estamos perto aqui, hein. Ó, ó, o barco aqui. Ó aqui, a parte de baixo dele aqui. Visão clara, visão clara. Calma. Vou voltar ali. Tranquilinho, tranquilinho. Todo mundo reunido aqui agora. Aí, vambora. Caralho, eu tô igual o Manko Felps, mano. Passa os caras de... Olha isso aí. Eu sou sinistro na natação, caralho. Ó, estamos aqui, ó. Aqui é o barco, aqui é o barco, ó. A gente já vai chegar entrando já, velho? Melhor se posicionar, hein. A gente tá debaixo do barco aqui já, ó. Ah, as escadas, as escadas aqui. A gente já tá vendo as escadas. Vamos posicionar perto da escada, tá ligado, ó. Ali, ela já tremendo ali já. Bora, ficar aqui parado. Tá, tem que vir pra gente pra cá, velho. Aqui, aqui, ó. Vem comigo aqui. Não sobe, não. Fica três aqui, três aqui, porra. É isso, ó. Ah, mergulha aí, porra. Chegamos, hein. Chegamos, 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 chegamos. Tira as coisas, tira as coisas. Vamos olhar a parte de baixo aqui, tá? Entra, entra, entra. Que boa. Limpo, 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 limpo. Aqui, entra, entra, entra. Olha a direita aí. Bora, vambora. Vai ficar aí o cavalcante na entrada. Vem, cavalcante. Vou limpar, vou limpar, vou limpar. Rápido. Que boa. Vai, avança junto. Pede pra eles entrarem no mesmo rádio também. Isso aqui vai dar errado. Isso aí, senhor. Entra no rádio. Entra no rádio, entra no rádio. Para, porra. Entra no rádio. Vem, pode fazer a varredura com o cavalcante aqui. Já tem guerreiro comigo. Capitão. Avisa o ocorre. Já tá no rádio, já. Vamos passando, vamos passando aqui, tio. Tá tranquilo, tá tranquilo. Olha lá, acho que a gente tá. Olha o Paraguai lá do outro lado, já. Os senhores vão pela esquerda. Os senhores ali. É, pela esquerda, os senhores. Os senhores vão por cima. Já. O cavalcante, volve comigo à direita. Vem, vem, vem. Rápido, rapaz. A discussão. Bora, 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 bora. Vou olhando, vou olhando tudo. Vamos seguir. Ele segue lá pela esquerda. E a gente veio pela direita aqui. Tem nada aqui. Calma. De boa, de boa. Tá nenhum aqui. Vamos olhar o outro aqui. É, 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 o comando. Olha de boa, olha de boa. Tem algumas ferramentas aqui, senhor. Tem umas ferramentas aqui. Olha o banheiro, olha o banheiro. Puxou. Sim, senhor. Vou botar aqui nessa paradinha aqui. Aqui, ó. Vou botar a escuta bem aqui, guys, aqui, ó. Já tô com uns aparelhozinhos aqui, pá. Que eu peguei lá na caixa. Vou botar debaixo desse negócio aqui, porque o cara deita aqui do lado. Tá aquela conversa fiada, tá ligado? Vai ser fiada, edredom, subindo e descendo, pá. Não sei o que, tá ligado? A parada é assim que acontece aqui, né não? Ou não, né, sei lá. Não sabe, né, velho? Alguma coisa acontece aqui. Pós-instituição diz aqui no recorredor. Olha aí, o que está ali aqui? Seu, botei só escuta, a câmera ainda não. Segura. Seu já tá em outro lado, já subiu ou tá aqui embaixo? Negativo, tô no quarto do... Tá, 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 tá. Vamos segurar aqui. Vou ficar olhando aqui e ver se não tem ninguém vindo, calma. É, irmão, tem que ser assim, na surdina, tá ligado? Olha o estádiozão lá. Olha o estádio lá, lá. Está muito próximo dos caras, velho. Cuidado. Primeiro, outro lado. Vamos pra cá. Vamos olhando, vamos olhando, rápido. Estamos na parte de cima. Vamos avançando, vai avançando aqui. Vamos colocar o bunge de salário. Sim, sim, aqui tem. Olha, tem um computador aqui que dá pra acessar ele. Vem no corredor. Segura, segura. O senhor, a xícara de café aqui, possivelmente, é recentemente, viu? O café não passou muito não ainda, viu? O tempo dele. Tá, porra. Caralho, especialista em café agora ou sou arrombado? Caralho, doido. Aí sim. Calma aí, o Windows Vista, velho. Tá, porra, velho. Aparentemente, a tecnologia do Paraguai é ruim. Quem que eles estão aí? Eles estão com o Windows Vista ainda. Vista? O Windows Vista. Ah, rico. Meu Deus. Tem uns 10 anos que saiu de... Ah, saiu do mercado, né? Uns 10 anos. Fica aqui na entrada, se eu já poderia entrar aqui. Eu vou instalar. Pelo que eu tô vendo, eles ainda tem rádio que toca CD, liga. Tem, 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 tem. Eu vou... Você quer que o salão escuta atrás da televisão? Então, eu tô pensando em colocar essa câmera aqui nessa lâmpada. Não, pior. Não, escuta atrás da televisão, nem esquece, né, pô? Não vai ficar ouvindo na televisão, né? Positivo. Coloca escuta, guerreiro. Aqui parece que é um localzinho móvel. É, quer dizer aqui, ó. Perto, onde que eles... Ah, aqui, ó, debaixo. Coloca debaixo, assim. Debaixo da mesinha. Deixa eu botar aqui, guys, ó. Botar um escutinho debaixo da mesinha aqui. Tranquilinho. Que aí os caras batem papo aqui, tá ligado? É que pega tudo, mano, ó. Deixa eu embaixo aqui. Colocar aqui. Ai, ai, coloquei. Nossa senhora. Ai. Ui. Foi, foi. Ai. Ai, 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 ai. Pronto, pronto. Tá preso, tá preso. Vambora. Tudo com o idioma português. Escuta colocada. Tem até um jornal da Dilma aqui. Que isso? Tá vendo que eles tão olhando o Brasil, ó? Eles estão de olho no Brasil. Calma. Vamos usar essa guia. Tapete comunista, hein? Hehehe. Cadê? Ele avançou por aqui, pela esquerda? Olha, nessa senhora aqui. Segura, segura. Vai ser. Vem, vem. Vambora, vambora, vambora. De boa. E eu não vou cortar aqui não, guys. Vamos fatiar. Vamos olhar tudo. Mais um andar. Tem que ir pra andar. Vamos pela esquerda, guerreiro. Tá. Deixa eu ir pra direita aqui. Chegamos, chegamos. Ó, aqui é área de luxo, hein? Aqui é área de luxo, hein? Bora. Vou chegar aqui pra fora. Vambora, vambora, vambora. De boa. Vai averiguar, pode averiguar. Foi, foi, foi. Achou a sala do comando. Ó, caralho, esse atzinho aqui é de luxo, hein, véi? Tá, porra. Bora, é utilizado pra quê? Entendeu? Se for só luxo, tá. É, isso que eu não entendi. Mas tem um mapa aqui, tá vendo? Então é, então. Isso aqui não parece passeio, não. Exatamente, é um mapa do Brasil bem claro ali. Não, eu não ouço nada não. É do Brasil. Oi, tio, lá embaixo a gente já averiguou tudo, né? Apenas só a chamada de verificar se tem que ir. Eles tiveram aqui recentemente, tem bastante comida, hein? Eu uso o endogista no notebook e tem isso aqui, é isso. Parece avançado esse atzinho aqui. Bem avançado. Ô, guerreiro, é... Kono, Waldo e Cavalcante retornando, tá, guerreiro? Vai redor de novo. Faz o retorno aí até lá embaixo. Quer tirar algumas fotos dele ou isso aí? Pô, tio, pô, tio. Olha, ó. Ó, aqui, ó. Vou averiguar esses livros ali. Ó, aqui a importância, ó. Sim. Aqui é o local pra medição dos combustíveis, ó. Aparentemente o primeiro motor ali já tá com pouco, ó. Na esquerda. Estão usando, eles estão usando esse at. Pô, tio. Tá parado aqui, não. Tão, tão, tão. Tão parado aqui, não. Eu vou tirar umas fotos aqui. Ah, guerreiro, eu vou averiguar esses livros aqui. Vambora, guys. Eu vou tirar umas fotos aqui pra gente poder botar na inteligência lá, tá ligado, ó. Aqui já foi uma foto. Esse sistema é importante pra gente pegar bem detalhe, tá ligado? É o Brasil todo desenhado aqui. Sim, sim. Eu tô tirando foto dessas telas. Bem conservado, viu, guerreiro? Pra gente poder examinar depois. Pô, tio. Olha isso aqui, brincando de jogo da velha. Será que isso aqui é código? Pô, nem, guerreiros. Não é pra tocar em nada. Pô, porra. Isso aí é só vibrando, hein. Pô, tio, senhor. Amor de Deus, tirar alguma coisa no lugar eles percebam aí, quebra o sigilo. Vambora, vambora. Aí tem coisa aí também. Deixa eu ver isso aqui. Tem, olha os livros. Aparentemente a mesma coisa que tu lá na frente. Sim. Eu não vejo nada de plano, guerreiro. Eu vejo um estudo do Brasil. Sim. É a única coisa que eu consigo ver nesses arquivos aqui. Tão focado na gente, tão focado na gente. Tão, tão. Aqui a mesma coisa. Tirar uma foto da cabida aqui pra lá. Certo, vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos colocar aqui, guerreiro. Uma câmera bem aqui nessa entrada. Que olha lá, a gente enxerga o Paraguai de lá. É importante, é importante ter uma câmera aqui. Olha, chega o Paraguai. Tente se esconder até da mesa, porque a gente tá bem exposto. Mas consegue ver, né, guerreiro? Tem que instalar uma câmera aí, que enxerga lá. Vamos subir, vamos pegar a parte. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Esse sistema de lâmpada aqui, ó. Sabe que não tem visão pra lá? Mas não é melhor instalar lá em cima, não? Lá em cima. É, lá em cima tem outro andar ainda, né? Tem, tem. Acho que só por fora aqui, guerreiro. Aí mesmo, aí mesmo, guerreiro. Não, dois. Acho que é pra esquerda aí, não. Acho que é aqui na esquerda. Eu acho que é pra... Aí não vai, não. Aí dá? Ali é fechado. Aí é fechado. Ou é aberto? É aberto, é aberto. É aqui mesmo. Positivo. Vai dar, guerreiro. É aqui mesmo, vem. Vou subir, guerreiro. Vai, pode ir. Tem a contenção aqui na frente. Positivo. Deixa eu esconder aqui atrás, é aqui. Deita, guerreiro. Deita, deita. Deita, guerreiro. Arrasteja e a gente vai instalar aqui em cima aqui. Agora, guerreiro. Você vai se esconder bastante. Mas eu acho que o visual daqui, ali na frente, né? Que pega a frente lá do Paraguai. Ali, ó. Vai roubou o tal, ali na frente, ali. Vamos por aqui. General, tem um notebook aqui aberto. Com abas do nosso território brasileiro, viu? Oi, ó. Portando, tira foto. Peixe o guerreiro, bate foto, mas não toque em nada. Vou jogar uma foto aqui. Ah, tá apontando esse aqui da frente, será? É melhor, né? É, esse da frente aí tá ótimo. Ih, estão em conjunto com os Estados Unidos, é? Olha aquela bandeira de Estados Unidos lá embaixo. Ué, tô vendo, hein. Tô vendo, hein. Pô, esse iate é roubado, né, guerreiro? Pô, também pode ser, né? Confiscado. Tá, ou isso tá lá na parte da frente aqui, né? Ou é aquele famoso migué. Sim, vou botar aqui, ó. Boa. Vou botar uma bandeira. Vou instalar aqui dentro, aqui. Pois, guerreiros, não precisam subir, tá? Segura a posição de baixo pra gente. Pois, filha, senhor. Temos os senhores no visual aí. Daqui tem visão clara pra lá. Ali na frente é a pista deles, né? Sim, aqui é isso. Subiu alguma aeronave também dá pra ver. E ali também, do outro lado, tem uma comunidade. Pronto. Certo. Foi. Bora, vamos voltar, vamos voltar. A camerazinha instalada. César, os guerreiros fizeram ali pra tela de baixo. Então vamos descer com brevidade aqui por fora. Bora. Importante saber se ele for também, dá pra usar ele. Por quanto do tempo, senhor? Porra, aqui. Ae. Mano, só isso é que a gente vai achar nosso barco de volta, né? Vou fazer uma agrupção dentro, guerreiros. Vem. Eles estão tirando foto aí, né? Aqui é o guerreiro, a agrupção. Eu, foi uma machada aqui. Não estou vendo roupas, que é a agrupção aqui pra gente. Pois é, eu não tenho uma foto, senhor. Não, não. Vamos fazer o seguinte, vamos cair na água. Os quentes mergulhos e já utilizzem, com brevidade. Bora. Não tem armamento. Vai que eu estou cobertura. Pode ir na água, vai, vai pulando. Vamos lá, guerreiros. Avançam, avançam. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Mergulha, mergulha. Então, guerreiro, execução. Vambora. Puta que parada. Agora vai ser difícil achar a porcaria do... Nossos barcos, hein, velho. Eu duvido a gente vai achar nossos barcos, velho. Nossa, aquele tal já tá mandando. Quero uma opinião. Os senhores acham viável verificar esse rochedo aqui embaixo? Porra, importante aqui, hein. Importante. Onde você viu, senhor? Vamos verificar esse aqui, guys. Aqui embaixo aqui, ó. Por quê? Por que que é importante aqui embaixo? Porque se tiver algum problema de... De invasão, dá pra se esconder aqui embaixo. Ou também dá pra usar aqui como um... Um local pra... Pra te fazer um... Como é que eu posso falar? Ah, vamos fazer isso aqui. Uma tática. Aqui debaixo, tá ligado? Olha os caras aqui, ó. Mas aqui é muito fundo, velho. Acho que... Tem um pedaço de coisa lá embaixo. Vamos junto ali? Porque senão a gente vai se perder. Bora. Vamos pro fundo do mato, tá ligado? É, vai... Ainda bem que a gente tem um sistema bem avançado de comunicação. Que dá pra falar debaixo da água. Caralho, aí sim, hein? É, pelo menos dá pra... Dá pra ver que eles não tem mina antes de navio. É, não tem mina antes de navio, tá ligado? Então isso aqui é importante também. Uma pedrinha boa. Pra fazer tipo uma... Não tem nada de anormal. É, nada. Tudo normal aqui. Deixa eu ver onde que a gente tá aqui, velho. A gente tá... Nossa, a gente tá no mesmo lugar ainda, porra. Os caras subiram lá no mesmo lugar. Já tá... Dança reto aqui. Vai mergulhar e segue agora. Caraca, olha o reflexo do sol, velho. Olha o reflexo do sol. Aqui vai ficar ruim de enxergar eles agora. Porque tá ficando noite, velho. Porque tá ficando noite e eu não tô vendo mais ninguém. Vou esperar um tempinho aqui. Olha aqueles aqui. Caralho, velho. Não tô vendo os barcos não, velho. Olha os caras aqui atrás aqui. Já nadou pra alcaçamba. Na verdade a gente tem que nadar mais, velho. Não pode estar aqui. Ah, sim senhor. Então vai na frente então, pô. O que que eu tô fazendo aqui, caralho? Vou saber onde que tá. Tá, tem visão de um... Aquele aqui, ó. Já tô vendo a pontinha dele aqui, ó. Ó, ó. Tá bem aqui, ó. Ele, ó. Vambora, vambora. Mano, eu não tenho mais visão dos caras. Eles são aqui atrás. Que susto, velho. Ele tinha levantado. Rapaz, olha a cor dessa água, mano. O sol batendo na água, tá... Só tô conseguindo ver por causa disso, velho. Por causa do sol. Senão já era, tio. Agora tem que achar o outro, velho. Só tô achando o... Aonde? Não, esse aqui é o barco. É a embarcação, poxa. Algo diferente. É um bicho burro demais, velho. Agora tem que pegar essa pra pegar a outra. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Tá, essa aqui não é a nossa. Eu vou ter que pegar essa aqui e vir mais um comigo. Vou poder ir lá pegar ela. Vai todos na embarcação até achar o outro. Ué, não é melhor eu ir atrás ali, não? Deve estar aqui perto. Então, mas... Nossa senhora. A última vez que eu vi ela foi pra lá, senhora. Pra lá, pra lá. É, então. Pode ir pra subir aqui, senhor. Sobe, sobe. Engraçado, né, mano? É, bastão. Tá. Vamos chutar aqui onde que tá ele. Vamos pra cá. Senta direita aí, guerreiros. Direita? Não, os guerreiros sentar direita aí. Ah, tá. É assim. Depois eu pego... Pegar um helicóptero lá e... Pra estrear. Isso é fácil de estrear, guerreiros. Isso é muito fácil. Vambora, né? Deve ser levado lá pra África, lá. Vamos sair que não é muito tempo de seleção. Um monte de permissão. Segura aí, hein. Segura aí. Oxi. Vambora, vambora, guys. Nosso barco... Nosso barco se foi, velho. Nosso barco se foi. Vambora. Tão um monte de palhaço aqui atrás. Será que dá, guerreiro? De ficar deitado é que dá, né? Vai. Tenta deitar aqui. Segura, hein. Segura. O que é isso? Meu amigo, alguém voou aí, velho. Que isso? Ué? Olha o golfinho. Pra mim ele tá bem tranquilo aqui. Tem um golfinho aqui. Tudo bem, mas ele tá aqui. Ele tá aqui. Cadê ele? O guerreiro é fuzileiro. Ele tá na minha frente aqui. Deixa eu te ajudar. Ah, ele tá camuflado. Deixa eu esticar o braço aqui. Pronto. E aí, rapaz. Rapaz, eu achei que era um golfinho pulando por cima daqui do barco agora. Pois é, velho. Caralho. Vambora. Tem um golfinho. Um general. Opa. Essa era a intenção. Tem que ficar, pô. Achei que ia ver o seu tubarão ali. Tentei pro lado. Nossa senhora. Bracíssimo. Bracíssimo. Ué, ué, ué. Tem que subir aí o seu gado burro. Pronto Guilherme, agora sim Bora, missão cumprida Será que alguém roubou minha VTR? Deixa eu ver Ah, que isso? Já pegaram Ah, meu Deus do céu Eu já vou subir correndo Já vou comer alguma coisa aqui que deu fome O cara querendo me apresentar O cara querendo se apresentar pra mim Tá querendo se apresentar Tô fugindo Bom dia, senhor Por que eu tô fazendo isso, cara? Bom dia, senhor Tô te ouvindo não, tá muito baixo Bom dia, senhor Tem que chegar mais perto aqui, não tô te ouvindo direito Bom dia, senhor Olha o tanto de arma que tá nas minhas costas Olha o tanto de arma Chega mais próximo Ai, 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 agora sim Bom dia, senhor Bom dia Terceiro do seu agente, Baldo, se apresentando, senhor Apresentado, Baldo Olha só, o pessoal entra nessa VTR Sim, senhor Tem que pagar 10 Sim, senhor Você subiu nela, que que acontece, Baldo? Pago 5, senhor 5? Sim, senhor 5 de 10, não? Não, senhor É, 5 de 10 Você subiu na VTR Subir é diferente de entrar, senhor É pior ainda Você pisou na minha VTR Ali eu quero que só entra pra sentar Não pisar nela Você sujou aí, ó Faz o seguinte Posso limpar, senhor Paga 10 e limpa aí em cima Vai lá Sim, senhor Vai, vai Vai que eu vou testar todas as armas que existem aqui Zero 1, 2, 3, 4 Palhaço Guys, é o seguinte Eu queria mostrar isso aqui já tem um tempo pra vocês Todas as armas Tá tudo nas minhas costas Tá tudo aí, velho Ah, não tá aí, não Tá aí, tá tudo aí, ó Tem, deixa eu ver quantas ao total 5 pistolas 2 submetralhadoras 6 rifle 2 12 Mas aquela que dá Não, não vou fazer isso não Não vou fazer isso não Muita maldade, muita maldade Vamos lá, vamos aqui Vamos testar todas as armas E por que que eu quero testar? Porque eu quero fazer o meu novo layout de arma Vocês vão escolher no chat Eu vou testar todas Vocês vão falar qual pistola eu vou usar Qual submetralhadora eu vou usar quando eu tiver que usar E qual fuzil que eu vou usar Então eu vou testar todas Presta atenção Vou dar uma rajada com cada arma aqui Pra não demorar muito essa parte E vocês deixam no comentário o combo Então vambora lá, hein O combo, hein Vou testar primeiro as metralhadoras Pistola eu testo lá do outro lado Vamos começar com a submetralhadora Que porra é essa arrombado? Não é vida não, caralho Caralho, que susto Vamos começar aqui, ó Essa daqui é a Uzi Essa aqui é o... Meu Deus, olha Ele vai esperar um pouco KP e Balder KP, prossiga assim, ó Segura um pouquinho esse estilo aí Só pra eu testar minhas armas aqui Eu quero ouvir o som que ela faz, entendeu? Positivo Pode ficar aqui olhando aqui se quiser do lado aí Ó, essa daqui Essa aqui é a Uzi Vamos ver como que ela é Essa aqui eu já mostrei pra vocês, né? Vambora Vou dar uma rajada com ela, ó E vai dar uns tecos também Rajada Ela é bem controlável Ela é bem controlável, ó Essa daqui é a UMP É aquela que a gente levou Na missão que a gente fez hoje Mas eu não cheguei a testar pra vocês, eu acho Vamos fazer um teste Nossa, espalha muito, hein? UMP espalha muito Então UMP 16 munição Levo em conta 16 munição por pente E essa aqui é Não, essa aqui é a UMP Que tem 30 E essa aqui é a Uzi Que tem 16 Então deixa nos comentários Qual dessa aqui Vamos agora testar fuzil Vamos pegar o fuzil de impacto Aqui Que é essa daqui? Hum... G36? Puxa, eu vou ter pego o nome, mano Não consigo ver qual que é essa aqui Agora eu vou perguntar Baldo, Baldo Você teve muita, muita Instrução de arma Não teve, Baldo? Já tive alguma, hein, senhor Qual que é o nome dessa arma Tá na minha mão? Essa daí, senhor É a HK HK Boa, Baldo Boa Porque eu mesmo esqueci Então essa aqui é a HK Olha aí, ó Meu Deus, nunca Isso aqui você pode esquecer Você pode botar Todo mundo Botar junto Essa arma Que eu não pego ela Essa é a HK Vamos nessa aqui, ó G36 Essa daqui é a G36 Não precisa ajudar ele, não G36 Vamos ver Bom Vocês viram a rajada Vocês viram também o estilo da G36 Boa, boa Não é ruim não Carabina especial Qual que é essa daqui? Ah, essa aqui é a parafal Essa aqui é a que a gente tá sempre usando, tá ligado? Sempre usando essa parafal A parafal é a que é mais luda A G36 também eu gostei ali Essa daqui, vamos perguntar ele E essa daqui, Baldo Qual que é essa daqui? Essa eu não conheço, senhor Não conhece? Não, senhor Bom, bom Tar 21, Baldo Fazio, senhor Pode ser também uma AUG também, né? Vou anotar aqui, senhor Anota, anota Anota, hein Palhaço Acabei de falar Talvez o nome da arma errada pro cara Mas tá bom Vocês estão vendo como é que ela é Espalha muito Eu acho que espalha muito Ah, essa aqui é estranha É mais silenciosa, senhor É, então E essa daqui você sabe, né? Impossível Essa daí eu usei demais Essa daí é em bel Ah, epa Daí sim Vamos ver Ó, em belzinho Em belzinho é boa também, tá ligado? Em belzinho é sinistro Vamos agora pra HK Ué, ué, ué Ela meteu louco Essa aqui que é HK, hein? Aquela lá que eu atirei de início era HK não Esse aqui que é HK, ó Porque parece, senhor É, aquela lá era M4, entendeu? Porque eu não tenho permissão de usar essa transmissão, senhor Atendi, entendi Acabou a metena de louco, hein? Apaga a 10 aí, vai Senhor Acabou a munição dela? Ah tá, que todas as munições viram uma Tá, vocês viram aí Então deixa aí Porra, falando aqui ainda Oito, nove Bom, bom, bom Vocês viram? Deixa aí Qual do fuzil que é melhor Vocês viram Agora vamos pra Glock Essa aqui é a porra Essa aqui é impossível de alguém ganhar da Glock 18, velho Cara, essa aqui é imoral, tá ligado, velho? Essa é a Glock 18 Essa daqui é a Magno É a Magno 357, ó Tá, porra Olha só, mano Essa aqui é um tiro de sniper Praticamente, se acertar já era, velho O problema é que se eu sei errar também, já era, mano Parece um 38 O coice dela Essa aqui é pistola de cerâmica O que é arma essa daqui? Essa aqui acho que é USP, tá? Pode ser USP, é USP Essa aqui é USP E a cabeça dela é uma estrela Mas veio um além da Glock 18 Tá, essa aí é USP Agora essa aqui é Desert Eagle Nossa, desertão, hein? Porra, desertão é outro nível, hein, velho? Olha, esse desertão aqui tem mais de 7 balas O que pode ter que ser essa? Tá ligado? E agora a última pistola Glock 17 Essa daqui é conhecida já minha, tá ligado? Meu ai, ó Igual que 37 é outro nível, cara Os caras tem medo quando usa essa arma, tá ligado? Muita gente já sabe Vou ficar mostrando que já foi instaldível pra muita gente Então tá aí, essas são as armas 12 Escopeta Vamos testar aqui Que isso, mano? Olha essas 12, velho Pega tiro em tudo, mano Nossa senhora 12, nervosa demais Deixa eu ver essa daqui Pesada agora Cara, essa escopeta é mentirosa demais Olha isso aqui, velho Também Gostei, gostei da escopeta, hein Gostei da escopeta, mano Talvez a gente tenha usado a escopeta Pronto Todas as armas aí pra vocês Deixa agora nos comentários Qual que a gente vai usar Nossa, olha o tanto de arma que tá nas minhas costas, velho Ah, lá, 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 lá Metando de louco Continuar com o meu treino aqui, senhor Pode, mas paga 10 aí, vai Aí Pô, deixa ele pagando 10 lá Vambora Aí deixa nos comentários agora qual arma que a gente vai usar Vambora, hein Vamos lá que eu tenho que ir Hoje Eu fui designado pra inteligência do exército, né Isso é um burro que eu gosto de fazer, né Botaram um Arrombado, não Um inteligente Mas que não tem muita criatividade no comando Então hoje eu vou promover 4 pessoas Para a inteligência Antigamente o pessoal se... É diferente, viu? É Licença Olá, o que é que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa aí, senhor? O que é que tá acontecendo? A gente vai remover o... O siso? Tá, mas aí não é comunicado, não é nada É desse jeito aí, de qualquer jeito mesmo Fala alto, fala alto, fala alto O que é que é isso aí, guerreiro? O que é que é isso aí, guerreiro? O que é isso aí, guerreiro mostrou o dedo pro senhor aí, zero Quem mostrou o dedo pra mim? Guerreiro aí atrás aí, ó Ué? Tá louco? O que você mostrou o dedo pra mim? Tá mole, senhor Tá com raiva, ô Conan? Tá com raiva, nossa Com raiva, nossa E o que foi esse dedo? Nossa, é que eu, pô... Eu fui checar o braço e se te mandou no... Se te mandou no dedo aí, senhor Entendi Entendi Quem que tá com o celular ligado aí? Tá bom Eu ouvi celular, quem que tá com o celular ligado aí? Também ouvi Qual o siso, qual o siso? Os quatro O que que foi? Os quatro siso, vai atirar aí? Tá sentindo dor? Entendi Os quatro? Os quatro? Hum... Nossa senhora Respira, não vai sangrar demais, não é? Calma, Santos, calma, Santos Respira, tá bem, foi Que porra é essa, guerreiro? Deixa o pessoal tirar esses dentes, velho Cospe aqui, cospe aqui, senhora Cospe aqui, ó Caramba, esse hospital aqui é completo, hein? São médicos e são dentistas aí, velho Esse é o próximo pra extrair o siso aí, né? Porque ela é mulher, sabe? Eu tô quase te dando a lanternada por causa desse dedo Tem a operação dela, né? O 02, ela é mulher, tem a operação dela E pra homem, a gente tem outro tipo de operação pra extrair Não, tô vencendo, tô vencendo Tá querendo? Tá tranquilo? Lanternado ou adentado daqui a pouco que você vai ter Peraí, deixa eu configurar aqui Peraí, deixa eu configurar aqui Peraí, deixa eu configurar aqui Peraí, o que você acha? Precisa, não precisa? Tá um mau hálito isso aí, hein? Precisa de um dentista, né? Que isso, eu acho que eu gosto de deixar isso O que é aquilo ali? Tô martelando com a boca da... Brasil, senhor E eu tô gritando, velho Eu não sei quem deu esse curso de dentista aí, não Eu que não trato aqui, tá doido, né? Aprendeu onde, Balta? Dentista? E a gente vai aprender de tudo, senhor Você faz de tudo? Tudo no improviso, né? Tudo que for necessário, senhor É isso aí, mano Pedreiro, pedreiro médico aí, velho Isso aí, eu passei água oxigenada na boca Agora a água tá cheirosa Puta que pariu Eu não ouvi isso aqui, não Eu não ouvi isso, não Oi, senhor Eu devo estar doido Você passou água oxigenada na boca É, só pode dar um cheirinho, senhor Você sabe o que acontece Você botar isso na boca? Cheirinho Nossa Você sabe o que é água oxigenada? Você sabe o que é isso? Não sabe não Não sabe não Você pegou E você tacou na boca Não sabe o que é E tacou na boca E taquei na boca, senhor É, isso Então tudo que você pega Você bota na boca Não, senhor Porque ele tava cheiroso Pra deixar a boca cheirosa É, água oxigenada Deixa a boca cheirosa É isso aí Não, calma aí Agora tô até com medo, senhor É, eu devo estar ficando doido mesmo Desse lugar Não tem como não Poxa Vai deixar ela chorar aí não, viu, Salazar Sim, senhor Cuidado atirar o dente errado aí, hein Não, Salazar Olha aí Cuidado atirar o dente errado aí, hein Tudo bem, senhor Tudo bem, tudo bem Brasil Meu Deus do céu Senhor Fala Meu sargento tá se apresentando, senhor Agora você tá se apresentando? Sim, senhor É que antes eu tava ocupado Tava ocupado O que? Você tava lá do nosso lado agora Não, aqui, senhor Você tá inventando Você tá inventando Tá inventando Tá bom Tá bom Tá bom Bisonho do carai Vai dar uma bala, velho Vamos ver Vamos ver esses bisonhos aqui correndo Vamos ver Tá dando alguma merda aqui Vamos ver Vamos ver Vai Que isso O avião está na pista O avião está na pista Vai se lançar, vai se lançar, vai se lançar, vai se lançar. Vai se lançar, vai se lançar. Vai se lançar, vai se lançar, vai se lançar. Desculpa, senhor. É você puxando aí, vai lá. O capitão deixou ele nervoso. Vai, puxa aí, Pagani. Puxa aí, Pagani. O capitão veio contemplar a gente aqui. Não, não, Pagani. Basta o capitão, a música que tu fez. É, eu quero aqui, então eu quero essa. Vai, é, é, é. É a que tu fez, vai, eu quero ouvir. Meu deus, olha a merda que vai vim aqui, vai. Olha a merda que vai vim aqui. É, eu quero é que você fez. Sim, senhor. Aquela com ofício. É importante, é importante. Positinho, postinho. Ó, vou até fazer melhor, Pagani. Calma aí, ó. Senhor, tem uma canção com ofício. Vou na corredinha também, vambora. Vou até ver isso aí de perto. Brasil, bom, bom, bom. Brasil, senhor. Nossa, senhor, PKS. Vai, vai, vai. Puxa, Pagani. Ó, tem que tirar, tem que... Ó, senhor, vocês tem... É o quê? Tá gaguejando? Fala pra fora. Sim, senhora, sim, senhor. Senhor, tem que acompanhar os guerreiros que já sabem canção. Entendeu? Acompanhar os guerreiros. Mas você não tem que falar e eu tenho que repetir, não? Algumas partes não, entendeu? É aquela que fala não, é aquela que fala não, Pagani. Sim, senhor, aquela que fala não. Tá, tá, então vai, vai, vai. A outra. Vai puxar, vai. Rope! 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 Mexe comigo! Não! Mexe comigo! Não! Não! Mexe comigo! Não! Não mexe comigo porque eu sou do EB! Não mexe comigo porque eu sou do EB! Se mexer comigo, a bala vai comer! Se mexer comigo, a bala vai comer! Se mexer comigo, a bala vai comer! Eu tô preparado para um bate! Eu tô preparado para outro bate! Se vim pra cima, eu vou te dar um abate! Se vim pra cima, eu vou te dar um abate! Rope! 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 Tá de sacanagem, velho! O avião eu vou lançar, agora vamos voltando para o carro, vai continua, mas já acabou? Eu não terminei ainda, é essa canção, entendeu? Tá de brincadeira que você fez eu correr aqui, que não terminou a canção ainda? Eu tenho a metade dela, Silvio, a outra metade, continua, vai, vai, vai Eu tenho orgulho de ser brasileiro, carrego no peito o símbolo nacional Carrego no peito o símbolo nacional O raio mérito é o meu maioral O raio mérito é o meu maioral Foi pra isso que eu nasci Foi pra isso que eu nasci Pra daí lutar e não desistir Pra daí lutar e não desistir Pelo meu país, eu mato em morro Pelo meu país, eu mato em morro Eu vou para a guerra, faço isso de novo Eu vou para a guerra, faço isso de novo Eu vou para a guerra, faço isso de novo Puta que música merda, né? Voltei Que música merda Tinha que vindo pra ganha essa bosta, velho Olha isso Parece que tá chorando aí, ô Cordeiro Meu Deus Boa, boa, boa KS, senhor KS, senhor É isso aí Vai lá Pando de bizonho do caralho, velho Cara, o rapaz tá chorando esse palhaço, velho Vamos lá selecionar os quatro que vai fazer o curso, né? Curso pra poder ver se vai ficar ou não na inteligência, né? Não é fácil não, tiozó Eles vão ter que demonstrar isso, tá ligado? Eu acho que vocês vão ver no próximo vídeo Mas vamos ver Bom serviço Cadê? Cadê? Parabéns, senhor Sim, senhor Ah, tem a razão na comando também maneiro Cadê? 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 Sargento Sim, senhor Dez segundos pra botar a desinformação, vai É... Ah, 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 nada Vai, 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 sem gaguejar Vai, guerreira Vai, guerreira Dez segundos Vai, vai Dez Nove Quatro 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 Quê isso, guerreira? Quê que isso? Que que isso? O que que isso? Que que isso? Quê que isso? Vä, Brasil Eu acho que vai continuar cabo eterno, hein? Você gosta de cabo ou, Edu? Não, senhor! Nunca sai dele! É culpa nossa não, né? Edu, sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o teu problema, Edu? O senhor tá cabo até hoje? Qual, senhor? Que os japoneses não sabem da sua presença. Tá errado, Eduardo? Tá errado, não. Os japoneses não sabem da sua presença, guerreiro. Empurra eles, guerreiro. Desce! Vai. E bem alto, bem alto pra ele se ouvir. Vai, bem alto. Zero! Um! Dois! Três! Quatro! Pega o seu fuzil aí. Que que eu vou fazer? Quando eu vou jogar um objeto, eu quero que o senhor dispare esse objeto quando ele tocar o solo, Brasil. Tá, mas... É, pra atirar no objeto. Tá, pra jogar longe, né? Vai lá. Vou jogar longe, vou jogar longe. Tá, pode jogar. Pelo que daqui não dá pra ver, não. Calma aí! Eu tô vendo, eu tô vendo. Se camuflou! Mantém distância e atira nele. Tá, eu tô tentando achar aqui. Ué! Eu tô vendo. Ué, calma aí. Então, acho que a gente vai ter que dar tiro, que eu não tô vendo, não. Eu tô... Cuidado, cuidado. Não tá perto, mas também não tá, não. Então, se... Foi perto o tiro? Não, não foi. Ó. Que isso? Tá, de qualquer forma, deu ruim, guerreiro. Eu não tô vendo, é nada. O negócio de camuflou ali. Tá, eu vou pegar... Eu vou pegar o... O blindado ali, ó. Fica olhando aí, tá grito? Entendeu? Eu sei que eu tô filmando, filho. Se tu voar, passar por cima e voar, vai tá no vídeo. Tomara que aconteça isso. Acontece! 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 Ele vai pegar um tanque e vai passar por cima ali, velho. Aquela ali é uma mina terrestre. A gente vai ter instrução de armamento pesado, tá ligado? Tipo, de mina, essas coisas assim. Lógico que é o gado, né? O gado vai falar sobre as minas aí, você tá ligado, né? Vem arrombado, vem arrombado. Tô vendo, tô vendo. Vou desfragmentar o objeto, tá? Tô em 4K. Tô em 4K. Vai, passa por cima. Vai, passa por cima. Pode explodir, pode explodir, pode explodir. Tá porra! É, esse tanque aí é forte, hein? Nem sentiu a explosão. Nem sentiu a explosão mesmo. Nossa senhora. Desgrama, não voou. Positivo. Varia um pouco aqui, mas ele consegue segurar bem. Que isso? É, mas ele ameaçou soltar fumaça. Só que para. Ele ameaça, mas ele para. Bota umas 3 aí. Vou dar uma ideia pra ele. Mas se botar umas 3 no chão, você acha que dá ruim, né? Não, não. 3 dá ruim. Tá com medo? Tá com medo, seu gado? Assim, se tiver em linha, eu acho que ele se recupera. Entendi, entendi. Você vai me apresentar assim? Desse jeito? Não, senhor. Só pra saber se eu já posso iniciar já. Vai, ora. Pode ir. Já era pra ter ido, né? Eu marquei na 1915. Vai ir. Sim, senhor. Tá com medo. É B, atenção. É B, sentido? Tá, tá, tá bem, porra. Tá com... É B, descansar? É B, sentido? Pode ser no seu tempo. Pode ser no seu tempo. Tá pagando. Não precisa ser hoje, não. Sim, senhora. Que eu... Ah, Brasil. Senhor, permissão? Segundo o Sargento Elisa, apresentando o grupamento, senhor. Sem alterações, senhor. Sem alteração? Sim, senhor. Tá, deixa eu ver aqui. 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não. 17 pessoas, impossível não ter alteração aí. Positivo, senhor. Volta lá e vê qual as alterações que tem. Segundo o Sargento Elisa, apresentando o grupamento, senhor. Qual alterações, senhor? Temos guerreiros que aparentemente não estão acordados, senhor. Não tem explicação, não tem justificativa de que estão em coma, como o Mendes. Estão em coma? Ué, a área da saúde não sabe o pessoal que tá em coma? Não tem justificativa, senhor. Relatório do Salazar, vem cá, aproxima, guerreiro. Relatório do coma do Mendes, hein. Se alguém tá em coma, eu quero saber o porquê. Olha aí, guerreiro. Eu acho que tá em coma, senhor. Eu não vejo ele há muito tempo, senhor. Mas eu vi ele há dois dias atrás. Eu vi ele recentemente caindo da torre, viu? É. Mas ele tá bem. Ele levantou, foi preso. É um monstro, mas passa bem. Sim. E aí? Ele veio aqui pra ficar quieto ou... Salazar? Não, ele falou que não sabe, senhor. Ele falou que não sabe, senhor. Ele falou que não sabe. A gente não tem forma, senhor. Ele não tem justificativa dele. Pode voltar lá, guerreiro. Ele estava em coma? Não, eu falei que eu acho que só pode estar em coma, porque eu nunca mais vi ele. Eu não vi ele, senhor. Meu Deus do céu. Sagueira, não deduz as coisas do achômetro, não. É, achei. Eu acho que ele tomou um tiro. Eu acho que ele morreu. E aí? Ai, guerreiro. Qual o motivo da formação deles aí, 02? Sim, sim. Eu vou conversar aqui. Senhoras, vocês estão informados aí que o general me designou para o Centro de Inteligência do Exército. Durante essa semana, eu vou estar escolhendo quatro pessoas de vocês aí, que se destacaram durante essas duas semanas aí, que eu fiquei analisando. As quatro pessoas que se destacaram essa semana. Essa é a última semana também passada. Tivemos algumas missões. Tivemos algumas missões. Se não me engano, foram umas três missões. Essas quatro pessoas selecionadas se destacaram nessas missões. Não quer dizer que outras pessoas podem estar vindo também para a área da Inteligência. até porque isso vai ser meio que um curso, né? Eu vou estar fazendo alguns testes. Se essa pessoa passar, ela vai permanecer. Se ela não passar, vai ter outras pessoas que vão assumir o local dela. Ao total, vamos ter pelo menos umas cinco pessoas. Cinco ou seis ao total ali na Inteligência. Então, hoje eu vou estar falando o nome das quatro pessoas. Quem eu falar agora, se dirija lá para a torre. E me espera lá, que eu vou estar falando algumas coisas também. Entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, e quem eu não mencionar, permaneça por aqui, porque vai acontecer alguma coisinha aí. Tá. Quem eu falar, vai direto lá para a torre, hein? Calvalcante. Brasil, senhor. Bom, o Conner. O Conner não está aí? Não, senhor. Ué, ele não estava aí agorinha? Problemas, publicação. Fez um comunicado aí, deu um problema com ele. Mas ele vai voltar? Está se esforçando. Ah, tá. Então tá bom. Daqui a pouco ele vai. Moura. Pode ir lá. Sim, senhor. E o último. Mateus. Sim, senhor. Vai. Nossa. Senhores, esses são os quatro. Sério? Permanece. Permanecem aí que... Deixa eu ver. Eles não estão aqui ainda não, né? Já saiu todos, né? Eles vão... Não tem uma missãozinha aí que você vai... Todo mundo participar agora, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Novamente. Tem mais vaga. É só se destacar. Tem mais gente se destacando, entendeu? Tem mais gente. O problema é que... Isso é um brevê. Isso é um curso. Exatamente. Exatamente. Não dá para levar todos agora. Então... Tem outros nomes aqui. Mas eu vou deixar os quatro depois. Caso algum deles ali não passe, vou chamando os outros, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Lembrando que isso aí é um brevê de curso, tá? Exatamente. Eu quero que todo mundo aqui tenha todos os brevês e todos os cursos. Exatamente. Não, senhor. Então, é para prestar atenção e ser voluntário. Eu sei que tem guerreiro aí que faz relatórios e relatórios bons, tá? Então, um deles já está lá, entendeu? Já está lá. Tem relatório, faz arquivo, estudo, local, procura a gente. Esses guerreiros procuram a gente. Exatamente. Não é selecionado do nada, não, tá? Tem relatórios e relatórios. Não, ficar escondido vai continuar escondido. Ficar escondido é moita. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu passar as informações lá, vambora. Tá, senhores. Não vou esperar mais, não. Quando ele chegar, ele se junta a vocês aí, tá bom? Sim, senhor. Vambora lá. Bom, os três, foram quatro selecionados, mas estão vocês três aqui. Parabéns aí por você ter se destacado nas últimas missões que a gente fez aí. Brasil, senhor. Brasil. Brasil. Como prêmio, como prêmio, como um presente, os senhores vão ter que elaborar um plano e eu vou te falar a missão de vocês em 30 minutos para ser executado hoje. Entendido? Sim, senhor. Bom, missão. Coletar informação da posição do inimigo na fronteira. Por que isso? Sempre está tendo troca de tiro ali na fronteira. Acho que vocês sabem disso, né? Eles sempre estão ali dando tiro, ou um carro dá uma fuga para lá e começa a dar tiro. Então é sempre importante saber a posição do inimigo. Então, a missão de hoje, coletar informação da posição do inimigo lá na fronteira. Qual fronteira? Aquela da direita lá. Tem até uma comunidade que ele mencionou aí. Como está nas imagens que eu passei para vocês também. Dei uma facilitada. São dez imagens que vocês vão ter para estar verificando. Em cima dessas dez imagens, o que eu vou querer de vocês? Traje. Os senhores vão ter que pegar um traje adequado para este local e para o horário. Então, dá um jeito. Trajeto. Por onde os senhores vão passar. Saindo daqui da base. O que os senhores vão utilizar. Helicóptero, carro. Não sei. Vai ser vocês vão decidir aí. Abrigo. O local onde os senhores vão ficar lá. Perto do local. Um local bem protegido para vocês mesmo. E para mim, porque eu também vou estar lá. Os senhores vão ter que planejar o local onde os senhores vão tirar essas fotos. Para saber onde ficam posicionados eles lá na fronteira. Feito isso, os senhores também vão ter que elaborar um local onde a equipe de apoio vai ficar. Uma dica fácil aqui para vocês. Tem que ficar próximo, entendeu? Você pode deixar o pessoal lá na cidade esperando. Utilize essas imagens. E também, por último, vocês vão ter que planejar a saída de vocês no local. Vocês vão por lá e depois tem que voltar. Mas, também, tomara que vocês estejam anotando isso aí. Não estou vendo ninguém anotando nada. Já está... Deve dar na cabeça de vocês. Vocês são bons de memorizar. Então vai. É... Plano B. Eu quero um plano B caso tenha tiroteio. Vocês sejam descobertos. Eu quero um plano B de evacuação. Eu não quero vocês trocando tiro na fronteira. E nem eu. Porque eu também vou estar lá. Então, nós temos um objetivo. Qual o objetivo? Tirar foto da posição do inimigo na fronteira. Verificar a posição do inimigo na fronteira, senhor. Mapear a fronteira. Exatamente. É isso que eu quero. É só isso. Esse é o nosso objetivo. Ver aonde que o inimigo fica. 30 minutos a partir de agora. 8h28 eu estou aqui. Para chegar essas informações. Entendido? Sim, senhor. Disparos na fronteira. Hum... Aí. 8h28, hein. O melhor texto de todos. Que time, hein. Que time, hein. Vai. Primeiro. Primeiro. Tá, vamos com o parque. Caralho. Vamos pegar uma aeronave e ficar por cima deles. O que o senhor acha? Hum... Pode ser. Entendeu? Vigia eles de cima. Você vai bem alto mesmo. Muito, muito, muito alto. Pode ser. Pode ser. Mas você está querendo o que? Um helicóptero? É, então. O helicóptero é melhor. O helicóptero é melhor. Caso você vai seguro, né? É, exatamente. Então, vamos de helicóptero mesmo? É, porque aí dá para a gente ficar parado lá em cima olhando. Qualquer coisa levamos para a queda, está aí. Se precisar. Sim, sim, sim. Utilizamos, guerreiro. Se locar, nós pulamos. É isso. Exatamente. Deixa eu passar então a informação. Que é só os quatro que vai estar no local. Porque senão eles podem planejar com cinco. Senhoras. É um local bem difícil. Senhoras. Faz o planejamento para quatro pessoas. Que é vocês quatro que foi selecionado, tá? Sim, senhor. Caso o outro ainda apareça e três. Sim, senhor. Ó, vou dar a dica. Se adianta no traje aí também. Sim, senhor. Traje é importante. Sim, senhor. Vai, vai. Vocês têm vinte e oito minutos. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e compartilha. No próximo vídeo, nós vamos ver a execução desse plano, cara. Esse plano é o seguinte. É para dar muito errado. Por quê? Desculpa, tá? Mas eu tive que jogar um gás. Bom, bom, bom. Não aguento. Gado mula do caralho. Deixa eu falar aqui. É, eu vou botar só um capacete. Porra, seu gado do caralho. É isso aí. Eu quero ver. Pode dar merda por quê? Deixa eu terminar de falar essa merda. Não deixa eu falar, porra. Ah, cala a boca. Aí é o seguinte. Por que pode dar errado? Porque ele tem gente que faz live. Os caras 35 telas. Vai dar merda demais isso aqui. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. Embaixo. Positivo. Embaixo. Também tem bala. Eu não vi. Cadê, cadê? Eu não vi, foi para cá. Eu não tô vendo, eu não tô vendo. Ah, ali, ali, ali embaixo. Na frente, na frente. É, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. É, o lado esquerdo, tá? É, o lado esquerdo. É, o lado esquerdo. Vai, caralho. Vira o meu lado, guerreiro. Eu não consigo disparar. Vira o meu lado. Eu tô batendo em tudo. O cara entrou aqui dentro da base com a... Ai, eu... Eu tô entendendo que esse cara entrou aqui dentro mesmo com esse negócio. Convocado. O que que aconteceu com esse cara aí? Eu tô o quê? Eu tô convocado. Você foi o quê? Convocado. É, ano... Ano de prestar, né? Quem te convocou aqui? Quem te convocou aqui? O quê? O que foi que te convocou aqui? Foi o exército. O exército. O exército te convocou? Foi o exército? Foi. Uma safada de polícia militar de São Paulo aí. Não, não, não. Isso aqui é que eu tive... Tive um... Um pencilho na hora que eu... Que eu entrei dentro do prédio. Cara, o senhor quer perder. Não, eu tinha em nome da aspirante. Não, eu tinha em nome da aspirante. Tenta mais uma merda não, hein? O quê? Como que você tá com essa mão pra cima? Ele tá algemado. Tá, Nilce aqui. Bota a mão pra trás. Ô, desculpa. Meu Deus. Desculpa, desculpa. Ué, o que aconteceu? Saiu da algema? Você tá me deixando com raiva já, velho. Tá me deixando com raiva já. Tomara, tomara. Quem saiu disponível? Acho que não, hein? Tem, mano. Tem nem necessidade, né? O que que cê quer? Ele vadiou a base. Qual que foi o argumento? Vadiou. Ele falou que foi convocado. É, falou que foi convocado. Foi convocado pro exército. Ele foi convocado pro exército. Foi, foi, foi. Pior que eu queria ouvir a história dele. Ué, eu não tive treinamento, né? Tem, né? Vai logo. Tem, tem, tem. Tem cá, vem. Não tem como morrer com soco, né? Impossível. Vai, acorda. Isso aí foi desmaio. Acorda. Pega esse extra. Pega esse extra. Pega esse extra pra vocês aí. Tá tão com extra pra vocês aí. Acabei o vídeo do nada e já veio esse idiota aqui. Vamos ver o que que vai dar. E aí? Acordou? Opa. 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 Primeiramente, queria ver. Desculpa. Aí a gente começou meio... Você começou meio contando mentira, né? Fala novamente. Não. Então, eu vim, eu vim aqui porque eu soube pelo policial da cidade que ia ter recrutamento às 6 horas da manhã, mas como eu tô sem relógio, eu achei que não tinha ninguém na portaria. Aí a cancela abriu, sabe? Entendi. Aí eu achei que eu tava autorizando... Andar pela base do exército ia ser uma coisa inteligente. O que você pensou? Já que a cancela abriu, eu vou ficar passeando lá dentro. Por que aquela placa lá que informa que não é pra entrar, deve ser de face? Não vi não. Tinha boa placa lá. Ah, não tinha não, não tinha não. Eu não vi não. É? Você vem na intenção de invadir? Por que você não vai ver? Não, mas você quer mostrar a placa lá de helicóptero aqui? Acho que é bom, hein? Vamos lá, vamos mostrar pra você, vamos lá. Você vai pilotar? Eu levo ele? Eu piloto. Não, não. O senhor leva ele de passeio. Pode deixar que eu coloque ele lá dentro. Esse já era. Esse já era. Opa! Valeu! Vou te mostrar. Passeando no exército. Exatamente. Você nunca andou de helicóptero no exército? Já andou? Exército não. Aí, caralho. Vou te mostrar. Você entrou por aqui, não foi? Não. Lá por trás. Lá pela portaria. Ah, você entrou pelo outro ali da esquerda? É. Acho que ele era a portaria. Não, era a portaria. Calma aí. Eu não sabia que tinha entrada aqui, não. Desculpa aí. É, pô. Calma aí. Ali, ó. Ali embaixo ali onde o portão abre. Ah, aqui ó. Foi aqui que você viu. Isso aí mesmo. Ah, caralho. Aí é osso, né? Por quê? O que é aqui? Não, eu vou te mostrar ali a placa, pô. Tá na parte da frente ali a placa, ó. Mostra aí, pô. Calma, calma. É aqui a sobremesa. Essa parte aqui, ó. Olha lá, ó. Calma. Você tá conseguindo ver? Placa não. Não. Não tá conseguindo ver a placa daí? Não. Poxa. Calma aí. Não. Pelo amor de Deus. Não. Vem. 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 Acho que agora ele tá conseguindo. Acho que viu, hein? Ele não tava conseguindo ver, não. Acho que ele viu agora aí embaixo aí, ó. Positivo. Eu espero que ele saiba ler também, cara. É. Pode ser que ele saiba fazer. Acho que ele tá lendo lá embaixo, lá. Já tá aí embaixo. É o seguinte, Guilherme. Faz um favor pra mim. Tem um veículo destruído. Uma mista. Caça com o Cassio aqui. Ele tá bem no final. Vou aí pra acabar o extra, né? Claro, viatura. Pra acabar o extra. Vamos destruir um carro. Não sei se ele tá por aqui, ó. Vem. 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 Então é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. Essa aí foi em cheio, hein? Vem. 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 Vou até mostrar pra vocês achar que é mentira lá e lá. Parece que tem H. Ele tá indo no sentido EB? É, velho. Qualquer situação que tiver sentido EB, compre. Depois de ir. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.